A campanha Eleições Limpas e Sem Barulho, que combate a corrupção eleitoral, foi lançada hoje pelos Ministérios Público Federal e Estadual e tem como objetivo prevenir eleitores e candidatos quanto a crimes eleitorais durante todo este período. Vender, trocar, pedir favores em troca de votos é crime. Penalidades que para candidatos pode caçar o registro de candidaturas, se eleito perder o mandato e dependendo da natureza do crime, pode até ir para a cadeia. Daí a importância da justiça eleitoral prevenir a todos quanto à corrupção. Dentro desse projeto maior, nós estamos, como 2014 se trata de um ano de eleições, lançando a campanha Eleições Limpas, com o objetivo de conscientizar o eleitor do valor do seu voto, da sua responsabilidade ao votar e de que o combate à corrupção eleitoral é também responsabilidade nossa, de cada cidadão, no sentido de recusar qualquer tentativa de compra do seu voto, de oferecimento de vantagem pelo seu voto. A estatística é contrária, no sentido de que há realmente recorrente abuso de poder político, abuso de poder econômico nas eleições do Estado do Piauí. O outro alerta do Ministério Público é quanto ao uso indevido de carros de som ou qualquer manifestação dessa natureza em desacordo com a legislação. E fora dos limites exigidos, 85 decibéis até às 10 horas da noite. O comportamento de políticos e de cabos eleitorais também devem ser observados e também respeitados, sobre pena de punição. A propaganda eleitoral em níveis elevados, sonoros, ela provoca dano à saúde da população. Então é importante que os candidatos, como também os cidadãos, percebam a necessidade da campanha eleitoral baixar os níveis sonoros para que todos possam entender as mensagens. Então o objetivo dessa campanha é exatamente esse, mostrar à comunidade e aos candidatos que existe legislação ambiental que tem que ser respeitada pela propaganda eleitoral.